A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Espere-me aqui um instante Foi bom, eu tenho ido comprar as entradas Esse humildinho surgir por aqui Segurem aquele maluco o maior tempo possível Do contrário, o espetáculo começará aqui fora mesmo Mas o que aconteceu, Theo? Depois eu explico, agora não há tempo Eu não entendi essa pressa de Theo Ué, mas por que será que nos mandou deter o humildinho? É, deve ser alguma coisa séria Talvez que, como atração, estejam oferecendo um prêmio ao espectador Que se arriscar num número perigoso Mas o humildinho? Ele faz loucuras Uma vez apareceu por estes lados um casal se exibindo A moça ficava encostada numa tábua e o homem atirava facas O atirador de facas ofereceu dois mil cruzeiros A quem tivesse coragem de ficar no lugar da moça Não me diga que o humildinho... É, foi Foi o primeiro a se apresentar Ah, mas lá vem ele, humildinho Ei, humildinho, humildinho, vem cá, humildinho Gente, gente, moço, cadê a entrada? Não tenho entrada Venha comigo depressa Me larga, seu maluco Vem Mas respeite comigo, não tá vendo que eu sou porteira de circo? Chame um colega pra te substituir e venha comigo, Rosa E tu me conhece? Oxente, mano, terra É eu mesmo, mas vamos sair daqui antes que o humildinho apareça Cruz, credo, ave maria, me diga que ele tá na cidade? Está e vem vindo pra cá Ai, meu Deus do céu O que é que eu faço, mano, terra? Vamos sair daqui o mais depressa possível Ai, mas, meu Deus do céu, eu não posso Oxente, eu sou porteira Eu tenho que ver as entradas aí Ei, 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 você aí, moço, venha cá És comigo? Sim, sim Tu trabalhas num circo? Ah, sou o trapeirista, o grande poncho Bom, grande ou pequeno, fique aqui recebendo as entradas que a moça vai comigo Eu não posso, ela funciona Dá um jeito porque ela vai comigo Vem, Rosa Espere, senhor, espere Diabo, parece cada maluco As donas vão assistir o espetáculo? Sim, vamos O Theo foi comprar as entradas Se me dão licença, eu também preciso ir comprar a minha Não, vem cá, vem cá Um minuto só, mil de um minuto A Cristina estava me contando Que você uma vez substituiu a parceira de um atirador de facas Contou, é? Não, não foi sim, senhora E o desgramado que tinha prometido dois mil cruzeiro Só me deu quinhentos E tu não reclamaste? Poxa, reclamar de que jeito? O homem dava a dor da minha altura Dava com uma faca desse tamanho na mão Eu senti um medo, meu Dinho Eu senti uma velha de sentir Eu pensei Se a mulher dele não tem medo Por que que eu que zoou me vou ter? Mas depois Quando vi no braço Deram o sinal de uma facada Eu quis desistir Mas não dava mais tempo Eu imagino o medo que tivesse Vendo as facas passando Ai, minha nossa senhora Eu vou falar a verdade Não vi nada Ai, meu Deus Eu senti um calafim Comendo a alma a Deus E fechei os olhos Conta mais, conta mais Ai, meu Deus do céu O que que eu faço, Manutel? Vais ficar escondida aqui Na tua tenda até amanhã Amanhã, logo cedo, partirei Então voltas a servir de porteiro Ah, mas, ô gente Eu não sou porteira, não É Eu fico lá só pra ajudar, né De uma ajudazinha, tal coisa Porque o que eu sou mesmo É artista, sabe Mas trabalho na peça No fim do espetáculo, né É, mas hoje não irás trabalhar É, mas afinal O que que está acontecendo, hein Ah, ô gente Esse menino Tu largou lá a portaria O povo vai entrar sem pagar Eu botei lá um empregado Ai, deixou com ele O teu sotaque de espanhol A gente tem que se defender, né Meu amigo Então, ô grande pancha O meu nome é Severino E sou cearense, viu, meu amigo Mas, afinal O que que está acontecendo aí, hein O senhor é da polícia? Não Mas o marido da Rosa Ela agora se chama Rosângela Bom, mas Rosângela O Rosa O marido dela veio assistir o espetáculo Nossa, meu Deus do céu Iria me prejudicar Escândalo desses Antes mesmo de começar o espetáculo Por isso mesmo estou dizendo a ela Para ficar escondida até amanhã É, pra recolher as entradas Eu já arrumei Mas na peça É um drama É um drama muito bonito E ela faz uma vizinha, né É, sim, pode Pois bote uma outra Para substituí-la É, mas temos poucas atrizes Todas já tem papéis Troca a vizinha por um vizinho É, o único artista Que não entra na peça É o meio quilo Pois bota ele Mas, meu senhor Isso é um drama E ele é palhaço Todos vão rir Com a cara pintada Ninguém saberá quem é Ah, vão saber sim Porque ele é anão, né É isso Um drama E no meio da história Quando morre a mãe do galã E o galã sou eu, né O meio quilo entrando Você já pensou nisso? Vão, vão rir Vão rir Isso é bom Num drama Um momento alegre Até que é bom Não tem outro jeito não, sabe Eu vou avisar o meio quilo Se me dão licença O espetáculo vai começar E eu não quero perder, não Espere, Mildinho Veja O hotel vem vindo E deu sinal para tu esperares Oh, minha nossa Será que ele resolveu Ir embora agora de noite? Não, não Eu garanto que não irá Bom, minha agente Vamos entrar que está na hora, hein Ah, mamã Peraí Eu ainda tenho que comprar a entrada, né Eu estava na bilheteria E te vi aqui conversando Comprei uma entrada Para ti também, Mildinho Obrigado Bom, mas te comporta Nada de querer ser mais engraçado Do que o palhaço, hein Ah, que é que é Fique descansado, patrão Que eu vou preparado Para chorar E vão levar aquele drama O João José Eu já assisti Ele é uma beleza O sujeito está preso, sabe E fica sabendo Que a mulher dele Está vivendo com o outro Mas não vai se contar A peça agora, não é mesmo? Bom, mas vamos ir Do contrário Perderemos o primeiro número Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Quero que o tanto espia Pula a janela, Zabé É pra ver se o seu Luiz Está voltando pra casa Ah, se não vem até agora Não vem mais Nunca mais, pai Estou dizendo que não vem hoje Espera amanhecer pra voltar, né E vai dormir no meio do mato Ah, deve ter encontrado um rancho Adão de passar a noite E se não encontrar? Aí dorme no mato mesmo E os bichos? Eles se encarapitam Num pé de pau, carqué Até que clareia o dia Ou então faz uma fogueira Que o fogo espanta bicho do mato Aí vai ver que ele está correndo perigo E nós aqui sem fazer nada Se ele tiver perdido Ai de ter juízo Pra não ficar andando as tontas O melhor que pode fazer é esperar Já é tarde, Zabé Sei pra redromir Que a minha é outro dia E a gente vai poder dromir Sem saber onde ele está? O que tem que ser Não está na vontade do homem Mas quando chega a hora Ninguém escapa É intervalo, patrão Ou aqui vou pintar E apreciar o movimento lá fora Pois vá Mas nada de ir xeretar Nas barracas dos artistas Eles não gostam disso Ô minha nossa senhora O que é que é, mano? Fique descansado Que eu vou ficar aí na frente Com licença, dona Theo Tu ainda não dissestes O que aconteceu Que te obrigou a nos deixar Parecia-se nervoso Ei, não é para menos Fui comprar as entradas E quem é que Que eu vejo servindo de porteira? A Rosa? A mulher do mundinho? Ela mesmo Se o mundinho visse a Rosa Nem é bom pensar Eu não estou entendendo Ele veio conosco E a esposa já estava aqui? A mulher do mundinho Fugiu de casa Eu tive trabalho em segurá-lo Ah, então ela fugiu com o circo? Não, não Ela fugiu com o ajudante Do agrimensor Foi o que Theo me contou Eu não sei como é que Veio parar aqui no circo Eu também não perguntei Só ela Hoje ela não sairá do camarim Ainda bem que ela é porteira Porque se fosse artista Iria complicar tudo É, mas ela trabalha também no drama Ah, é? Mas não Eu já pedi ao Pacho Para substituir Se ela aparece Iriamos ter uma tragédia Verdadeira E então, Pacho Meio quilo Decorou o papel? É Ele está lá Lendo Repetindo Mas eu não creio Que aprenda não Sabe? Ah, ainda bem Que o papel de vizinha Fala pouco, né? É, mas não vai ser vizinha Não Vai ser vizinho É melhor que fique Sem sentido A ingênua Fazendo confidências A um vizinho Que vestir o meio quilo De mulher, né? Escute uma coisinha Ele se disfarçou bem É, o melhor que pôde Botou um bigode Botou óculos Viz, meu Deus Mas pelo tamanho O povo vai conhecer Olha aí O público já está impaciente Minha nossa senhora Esse trapejista Não tem que trabalhar bem, né? Agora é uma cena bonita Esta carta Sim, esta carta Tu me disseste Que aqui está o nome dela E do outro Diga-me Onde está o nome? Eu quero morder esse papel Como se estivesse Matando a infiel Mas eu não sei ler Mostre-me Onde está o nome dela? Bravo! 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 Muito bem! Muito bem! Ah, minha nossa senhora Nesse pedaço Eu sempre choro Estive observando os espectadores Muitos choraram E agora aplaude Meus parabéns, Pancho O povo gostou É, mas nessa cena Você sabe que eu sempre arranco Muitas palmas, né? Mas eu também capricho, né? Eu capricho Isso é verdade E como capricha? Agora vamos ver Como vai ser na parte Que o meio quilo vai entrar É, eu acho que o público Vai aceitar, sabe? Está empolgado o público E tu já avisou a Esté Que o meio quilo Vai me substituir? Oh, meu Deus Ela não sabe Ah, minha nossa senhora Mas tu precisa avisar ela Olha só Se entra, fala de vizinha E entra um homem Oxente E ela tem que dizer Mário Em lugar de Maria, né? Pois é Corre lá, Pancho Vai lá avisar Oh, meu Deus do céu Agora não dá mais tempo Ah, finalmente eu estou livre E posso me vingar João José Sim Eu fugi da prisão Para lavar a minha honra Onde está o meu rival? Onde? Anda Socorro, Maria Maria Maria, Maria Maria, Maria Maria, vinha depressa Ajude-me, Maria Que ocureça Não é o caralho 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 Aguentem Se aguentem Pelo amor de Deus Se aguentem E eu também Se segura, infeliz Se segura Vamos virar isso em comédia Ah Então A tua vizinha É isto É isto É isto É isto E tua cegra Para fora O que vai fazer Meio quilo Baixo Ele está fazendo gestos Para o público Gestos de intercente É, venho de pressa O pau vai comer Não solte minha mão Andréia Tenha calma Tenha calma Meus amigos Eu explico Calma Calma A Rádio Nacional Apresentou Poronga Terçado E coragem Uma novela original Eenau de amaralgo Gel Legenda Adriana Zanotto